Quando a gente descobre espiritualmente o que está nos paralisando, fica muito mais fácil ainda de resolver as coisas. E a gente precisa entender uma coisa, de que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ele é imutável, Ele não muda, Ele não vai mudar, nunca vai mudar. Ele usa homens e mulheres em tempos diferentes. Então, Ele usa homens e mulheres de acordo com as gerações, e vem usando homens e mulheres. Mas Ele usa qual tipo de homem, qual tipo de mulher que Deus usa? Aqueles que se permitem seres usados. Somente aqueles que se permitem estar, estou à disposição para ser usado realmente. Enquanto você não der a liberdade, você não se permitir, e você não entender que Ele vai te usar, que Ele quer te usar, Ele precisa do meu corpo, do teu corpo, para que outras pessoas sejam impactadas. Então Ele precisa do Piero. Só que Ele nunca vai obrigar o Piero. Ele precisa de você, mas Ele nunca vai obrigar você. E é o que as pessoas acham e acreditam que é. Ah não, então Ele quer me levantar como está levantando o Piero. Não, é cada um no seu jeito, é cada um de uma maneira, cada um com um dom diferente, cada um no seu tempo. Não é igual. É individual, só que se você se permitir, você vai entender que Ele é imutável. E por Deus ser imutável, a gente vai entender que, desde lá de trás, Ele vem agindo em vidas de homens e de mulheres. Ele vem transformando a vida de homens e mulheres. Ele vem modificando cenários de homens e mulheres. E para a gente entrar nesse conteúdo agora, a gente começa a entender em que Ele só precisa realmente da minha decisão, da minha permissão, para que Ele possa começar a fazer algo dentro de mim. Ele só precisa do meu sim, para que Ele possa falar. Ele já disse sim, mas Ele precisa do meu sim, para que Ele possa realmente começar a se mover dentro de mim. E quando a gente entra aqui, a gente entende que lá atrás, lá atrás, tiveram homens e mulheres que tiveram experiência com Deus. Uma experiência única com Deus. Teve um homem chamado Abel, e esse homem chamado Abel, ele teve um princípio de honra. Foi o primeiro homem que teve uma experiência com Deus. E Abel, ele chamou a atenção de Deus por um princípio de honra. A oferta de Abel foi muito maior que a oferta, se a gente for lá em Gênesis 4, 3, 5, a palavra diz que aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Porém Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Por que isso? O Abel descobriu como agradar a Deus. Primícia significa a primeira parte. Abel entendeu que Deus é movido pelas primícias, ou seja, pela primeira parte. Por isso que eu gosto de dizer que no nosso dia tem a chamada Golden Hour, a hora de ouro. Que no meu caso, eu falo, Senhor, essa hora é Tua. Esse princípio de honra colocado por Abel, que chamou a atenção, e o princípio de desonra que foi colocado por Caim, chamou a atenção de Deus também da mesma maneira, só que ambos foram colocados de uma maneira diferente. Ele foi o primeiro a colocar simplesmente Deus em primeiro lugar. Ele foi o primeiro a falar assim, não, você é a minha prioridade. Vou te priorizar com o meu trabalho, vou te priorizar com as minhas primícias, você é o número um para mim, eu vou te priorizar. Abel foi o primeiro a fazer isso. E por que Abel fez isso? Se a gente for lá em Hebreus 11, 4, diz o seguinte, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus, quanto as suas ofertas por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. É simples. Me coloca como primeiro lugar, que eu vou te colocar como primeiro lugar. É simples. Me busque em primeiro lugar, que está tudo bem. Depois você pode fazer prova de mim nisso. Só que enquanto eu não colocar em primeiro lugar, não tem como eu ser prioridade na vida dele. Não tem como eu ser a prioridade para ele. Porque se ele não é a prioridade para você, o que é que você tem que ser para ele? Então entenda sobre isso. Abel foi a primeira pessoa que entendeu esse princípio da honra. Mas tiveram outros homens e outras mulheres que tiveram experiência com Deus. Experiência única. E todas essas experiências, eu vou trazer para vocês aqui, que foram experiências que não foram no mesmo tempo. Não foi. Foi tempos diferentes, caminhos diferentes, momentos diferentes. ds. TREMENES. TREMENES.